Ok pessoal, já de volta Original Drogarias. As drogarias Original, elas ficam no alto, na Várzea, em Bom Sucesso, em Vargem Grande e a gente tem aí o delivery número 1 de Terezópolis, que é o da Original Drogaria. Atenção na tela aí para você, 2742-2727 e o 2642-0050 Original Drogaria. Esse é o da Várzea e do alto, né? Tem o de Bom Sucesso, que é o 3643-2727 e o delivery de... Bom, esse é o de Vargem Grande, perdão. Vargem Grande, 3643-2727. O Bom Sucesso, 2641-1886. 2641-1886 é o delivery de Bom Sucesso da Original Drogarias. Olha só, entrou uma pessoa aqui pelo Facebook, não é a primeira vez que eu entro, eu vou dizer uma coisa. Isso é mentira, tá? O nome é Rodrigo Daniela Oliveira. De vez em quando muda o nome. E aí ele vem pedir para fazer, diz que tem filhos, aí pede para fazer uma doação, aí passa o número de Pix para fazer uma doação de qualquer valor, né? Isso é mentira, tá, gente? Não entra nessa, não. Porque eu já pedi a essas pessoas que vêm aqui na televisão falar comigo. Precisa de doação? Eu tenho. Eu tenho. Mas só que as pessoas não vêm aqui. Elas entram no Facebook. Então eu afirmo isso para vocês. É mentira. O nome é Rodrigo Daniela Oliveira. É o nome que botou aqui. Aí bota ali as carinhas tristes, aí vem pedir nessa manhã uma ajuda voluntária. Não vão nessa, não, tá? Isso é armação. Já, já o governador Cláudio Castro com a gente. Eu tenho dito que quem me acompanha aqui sabe que eu falo isso muitas vezes, né? E é lógico que existe acima de tudo. Nós existe um Deus, isso aí não tem. Ninguém tem dúvida disso, de Deus, de Jesus Cristo, né? E toda a proteção dele para nós. Nós somos a criação dele. E eu tenho visto aí que jovens estão chegando para mudar esse planeta que nós estragamos. De vez em quando você pega aí, pelo Facebook, né? Uma das poucas coisas boas que se acha em Facebook. Você pega um jovem que sem ninguém ensinar, está tocando piano, está tocando bateria, está tocando violão. Ninguém ensinou. E ele de repente começa a tocar. O jovem que joga xadrez, isso a gente vê muito. Matemática, tá? Crianças, crianças. E essas crianças é que vão modificar o mundo. E eu preciso muito de jovem. Eu falo muito disso, principalmente aqui em Teresópolis, que é onde a gente vive. Que olhem o nosso país, que olhem a nossa terra, que olhem o seu irmão. Eu estou aqui recebendo uma jovem e que isso me dá esperança para o futuro. O nome dela é Malu e ela vai explicar para a gente direitinho o que é que ela vem fazer no programa. Ela só tem 13 anos. Bom dia. Eu vim aqui para falar da campanha que eu estou fazendo na minha escola, que tem muitos amigos meus também ajudando. que a gente está arrecadando, principalmente água, mas também colchonete, alimentos não perecíveis, para Petrópolis, com a parceria do meu colégio Pense, da cultura inglesa Teresópolis e do posto Sierra Nevada, lá perto do Recão dos Pescadores. Aí a gente está arrecadando na minha escola, na cultura e nesse posto, alimentos não perecíveis, como eu falei. E a gente vai levar para Petrópolis, o primeiro caminhão que saiu hoje, às 10 horas mais ou menos, para a igreja de Santo Antônio em Petrópolis. Está indo para ir, está sendo entregue em Petrópolis na igreja de Santo Antônio. Já foi entregue. Tá. Malu, já saiu um caminhão hoje? Já, já saiu hoje. E vocês arrecadaram no Pense? A gente está arrecadando em vários lugares, mas não só no Pense, mas sim também. Vocês, os alunos, os estudantes. Sim. Coisa bonita. Parabéns. Obrigada. Dá coragem para nós e os velhos continuarmos trabalhando, que a gente tem muita coisa para fazer. De quem partiu essa ideia? Partiu de mim, eu também falei com meus amigos, tipo, poxa, vamos fazer alguma coisa para ajudar. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Poderia ser com a gente. A gente tem que ver o sofrimento do outro. E a gente fez um cartaz, a gente mandou para a direção para a gente imprimir. Depois a gente foi todo mundo colorindo lá para botar nas salas, para depois a gente falar com todo mundo, tipo, vamos arrecadar, vamos tentar ajudar, porque solidariedade não tem idade. A gente tem o poder de ajudar os outros, não é porque nós somos pequenos assim, a gente tem... Nós somos adolescentes assim, não é porque a gente não é adulto que a gente não pode ajudar. Mas eles estão lá em Petrópolis, não tem nada a ver com a gente. É, mas poderiam ser nós. Não tem, assim, nenhum motivo para não ser aqui. Como já foi a gente. Já foi. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente não pode só ficar falando de solidariedade. A gente também tem que tentar fazer, tentar ajudar, fazer a nossa parte, assim, para ajudar. E aí vocês já conseguiram arrecadar um caminhão de doações? Sim. Coisa legal. Saiu hoje às 10 horas. É, mais ou menos isso. Já deve estar chegando lá. Parabéns. Obrigada. Muito legal mesmo. Gente, e as pessoas fazem a doação aonde? É, na minha escola, estão botando na escola mesmo para depois entregar. Na cultura também. E no posto tem que falar com o Tadeu, no posto de Serra Nevada. Tá, então vamos passar a passo. A sua escola, a colégio Pense, fica no Higino. Sim, sim, no alto. Atenção, pessoal, não é exatamente no Higino. É no Higino onde entra, onde era o carnaval, onde entra o salão. Ali é a rua Jorge Lócio. É a rua Jorge Lócio, a rua do Higino. Tá, e ao lado do edifício Atlântico, ali tem o colégio Pense, e é ali que você vai fazer a doação. Ou então... Na cultura inglesa, que é mais ou menos perto da Praça Olímpica, na reta. Em frente ao Parque Regadas. Isso. Cultura inglesa, na cultura inglesa, em frente ao Parque Regadas. Você também pode fazer suas doações ali. Ou, poxa, Serra Nevada. Sim, aí tem que falar com o Tadeu, porque ele não tem uma caixa específica para fazer doação. Aí tem que falar com ele para guardar, para depois entregar. O posto Serra Nevada é aquele que fica ali, ao lado do Recanto dos Pescadores. E ali é só você procurar o Tadeu, que você pode também deixar suas doações ali. Gente, olha, não tem como dizer que não sei onde doar. Eu estou falando tanto disso ontem e hoje, né? Tem tantos lugares aí, apareceram agora mais três. Colégio Pense, já saiu um caminhão hoje pela manhã. Posto Serra Nevada, ou na cultura inglesa, em frente ao Parque Regadas. E essa iniciativa partiu dos alunos, mais precisamente da Malu, da Escola Pense ali no alto. Não é isso? Sim. E quem foi que inventou esse seu cabelo? Fui eu. Ele ficou assim de repente ou você já nasceu assim? Eu vi na internet. Você viu na internet, gostou? Mãe gostou? Ela adiou. Não gostou? Pô, eu achei que ficou lindo. Todo mundo gostou. Todo mundo gosta menos ela. Faz sucesso no colégio, não faz? Tem duas pessoas na minha escola, já conheço. Hã? Já tem duas pessoas na minha escola, conheço. Já fizeram assim também? Eu não sei se elas fizeram muito ou depois. Achei lindo. Obrigada. Gostei muito. Bem, Malu, então, aqui, essa câmera aqui é a sua. Câmera dois. Deixe. Liga, olha para essa câmera e você manda um recado para o povo de Teresópolis. Você com apenas 13 anos preocupada com o que está acontecendo em Petrópolis. Eu acho, assim, que a gente tem que ajudar, porque já aconteceu com a gente. Muitas pessoas estão desabrigadas, perderam tudo. A gente tem que se colocar no lugar do outro, tentar minimizar a dor do outro. Para a gente pode não fazer muita diferença, mas uma garrafa d'água, para eles que perderam tudo. Então, a gente pode tentar ajudar. A gente pode fazer uma doação, menor que seja, mas para, pelo menos, tentar ajudar os outros. Tem um pouco de solidariedade com o próximo. Ok? Eu não vou te agradecer por isso. Porque eu vou agradecer uma pessoinha que está cuidando dos outros. Não. Deus sabe o que você está fazendo. Eu vou rapidamente para o comercial. A gente volta. Eu tenho mais informações. Eu tenho o governador Cláudio Castro falando com a gente. Ok? A gente volta já. Cerveja Viva La Vida. Cerveja e chope Viva La Vida. Exclusividade da pizzaria. E agora, restaurante e pizzaria Mandacaru. Mandacaru fica no alto. Próxima feirinha do alto. Mandacaru. A gente volta já. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.